Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes e bem-vindo ao meu canal, é você aqui pra mais um vídeo E hoje, rapazes, estamos aqui para falar, como eu disse, como eu prometi no último Break News Estamos aqui pra mais uma Break News pra falar sobre possíveis anúncios do Disney vs Day Que pode rolar nesta quarta-feira, dia 9 de março, tá? E bom, já quero começar falando de onde que veio essa notícia, já tá na tela pra vocês O Memero, o Memo e o Insider que tá ganhando força desde o ano passado com vários vazamentos Que foram até confirmados, tá? Muitos dos vazamentos que ele trouxe foram confirmados Ele trouxe pra gente agora, ontem, tá? Falando sobre um projeto do Nova, exatamente, o Nova que tá na capa aí desse vídeo, que tá no título Que vai ser anunciado ainda esse ano, tá? Ele não falou que vai ser anunciado no Disney vs Day Que a gente também não sabe se, não tem certeza se vai ser realmente nesta quarta-feira Mas tudo se especula, tudo tá se juntando pra que seja Porém, né, o próximo grande evento, se for realmente nessa quarta, é o Disney vs Day Falando sobre isso, ele não trouxe só isso, tá? Ele trouxe muito mais Mas o Nova é o que ele veio trazer com certeza Tá? Porque depois ele termina falando que Ele também ouviu algumas coisas sobre Ghost Rider e Doctor Doom Tá? Ghost Rider, o Motocritu Fantasma e o Doctor Doom Tá? Mas ele também não tem certeza I'm not sure Ele termina falando que não tem certeza São anúncios que podem rolar ainda esse ano, tá? O Nova, ele bateu o martelo e falou Ainda vai acontecer esse ano E a gente tá esperando o projeto do Nova há muito, muito tempo Inclusive, até no trailer do Doctor Estranho A gente achou que era o Nova lutando com a Feiticea Escarlate, né? Mas, pelo que tudo indica, não é E não é só isso, tá? Ele falou que também irão oficializar as datas de Deadpool 3 Blade e Quarteto Fantástico ainda esse ano também Tudo indica, como eu disse, no próximo grande evento Que pode rolar nessa quarta-feira Lembrando pra vocês que eu vou estar ao vivo A partir das 3 horas da tarde, quarta-feira Pra esperar o Disney vs Day Se rolar, se não rolar A gente vai estar aqui pra conversar Trocar ideia, teorizar e esperar juntos E ele termina esse tweet falando de Deadpool 3 Blade e Quarteto Fantástico Que terão suas datas anunciadas oficialmente esse ano Ele termina falando que tem um grande anunciamento chegando Mas ele não sabe nada sobre, tá? Tem um grande anunciamento Um anunciamento que a gente espera há muito tempo Que a gente quer há muito tempo Um anunciamento gigante Um anúncio gigante que vai chegar aí Só que ele não sabe mais nada sobre isso Ele só sabe que é algo gigante Se fosse pra me chutar, eu chutaria aqui a próxima fase O próximo evento O próximo grande fase dos Vingadores O próximo evento dos Vingadores Que eles vão se reunir Que eles estão querendo anunciar Então eu acho que esse seria o grande anúncio Que ele não sabe mais sobre Mas eu não sei também se eles queriam anunciar agora O próximo evento dos Vingadores Mas como a gente sabe O Disney vs Day é um evento gigante Que eles anunciam muita coisa Então a gente pode esperar de tudo Até Capitão América 4 E muitos outros filmes também Que a gente está esperando há muito tempo Bom, vim trazer as notícias pra vocês Quero saber agora da opinião de vocês Comentem aí embaixo o que vocês acham Sobre Nova, Ghost Rider, Doctor Doom As datas oficiais de Deadpool 3, Blade, Quarteto Fantástico Comenta tudo aí Eu quero saber a sua opinião Bom, mas é isso Se você quiser ficar informado de qualquer coisa Se inscreve, ativa a notificação E deixa o like se você gostou desse vídeo Me ajuda demais E me motiva cada dia mais também Eu estou trazendo o mais rápido possível E se vocês quiserem, né Em tempo real as notícias Tudo lá no Instagram e Twitter Então me segue lá também Pra ficar perdendo de tudo E no mais é isso Qualquer hora eu posso voltar aqui Lembrando, temos três lives por semana Toda terça, quinta e sábado Tá? E vídeos todos os dias aqui nesse canal Então todo dia você pode voltar aqui Que vai ter um vídeo novo Uma notícia nova, né E muita coisa legal pra vocês É isso, rapaziada No mais é isso Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou e até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!